Quer saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita entre os dias 1º e 6º de abril sem ter que ler aqueles resumos enormes e cansativos? Eu sou a Gília Safra, de Ana Maria Digital, e te trago um resumo rápido dos principais acontecimentos das tramas da Rede Globo. Então fica comigo nesse vídeo para saber mais. Nessa reta final de Elas por Elas, a Isis vai finalmente descobrir que o Sérgio é seu pai. Até porque já estava na hora dela saber a verdade, né gente? E as investigações sobre a morte de Bruno continuam a todo vapor e vão até fazer uma reconstituição do dia que ele caiu daquele peiasco. Lá no começo da novela, vocês lembram? Acontece que todo mundo acha que foi a Helena que matou o rapaz. E convenhamos, ela tinha motivo de sobra para fazer isso, né? Mas está tudo apontando para o Sérgio. E o que vocês acham disso, gente? Porque, ó, dando a minha opinião, eu achei nada a ver, tá? E nessa semana, a Natália e a Carol cada vez mais reafirmam que todos aqueles ciúmes que elas tinham uma pela outra, na verdade, era amor reprimido. E, ó, elas até anunciam o casamento, tá? Enquanto isso, em Família é Tudo, a Paulina se mostra mais vilã do que a Jéssica e diz que vai colocar os próprios filhos contra a Vênus. Isso tudo porque o Tom deu um pé na bunda dela para voltar com a ex. Tanto que, nessa semana, a Laurinha e o Pudim ofendem a personagem da Natália Gil após descobrirem que ela tinha sido presa, mesmo que essa prisão tenha sido uma armação. O que deixa o Tom furioso. Só que o plano da Paulina não dá muito certo, não, tá? Já que as duas crianças avisam para ela que vão dar uma nova chance para a Vênus. E as coisas continuam indo muito bem para o lado dos mocinhos, já que o Tom encontra o homem que foi preso pela morte de Pedro. Ai, ufa, né? Ainda bem, gente. Já em Renascer, olha, eu posso sentir raiva do João Pedro? Posso, né? Vou contar para vocês o porquê. É que, nessa semana, ele vai abrir o coração com a Sandra e dizer que não a ama e que ainda está afim é da Mariana. A Eliana também está soltando os cachorros para cima do Venâncio e até chantageia ele, assinando o divórcio em troca das terras do ex-marido. Olha, essa daí joga muito bem. O Egídio oferece dinheiro para o Tião Galinha matar o José Inocêncio e o Damião acaba ficando com a Eliana. Ah, gente, não dá para confiar em ninguém mesmo, né? Ele tinha uma química de milhões com a Ritinha e mesmo assim traiu ela. E pior que depois do toco que a Sandra levou do João Pedro, ela vai buscar o balde que ela chutou quando saiu de casa brigada com o Egídio e com a dona patroa. E ó, já vou avisando que o pai não aceita que ela volte para casa não, tá? E aí, você gostou do vídeo? Então não esquece de deixar um like, seguir a gente nas redes sociais e compartilhar com uma amiga. E ah, comenta aqui também quem vocês acham que matou o Bruno em Elas por Elas. Eu vou adorar ler o comentário de vocês. Um beijo e até a próxima noveleira.